O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o pai que tentou ficar com a guarda dos filhos à força e levar as crianças para fora do país onde morava com a família pode voltar ao Brasil para ver os filhos e tentar resolver o processo. Quem tem os detalhes é o repórter André Justi. Boa tarde André. Muito boa tarde Erika. A história é bem delicada e com vários detalhes. Um casal que morava nos Estados Unidos se separou quando estava de férias no Brasil. Aí o pai voltou para lá e a mãe ficou com os dois filhos no Rio de Janeiro. Mas como as crianças nasceram nos Estados Unidos, a Justiça Americana deu ao pai o direito de ficar com os filhos. E aí, segundo o Ministério Público, o pai contratou alguns homens que retiraram as crianças do colo dos avós durante um passeio. As duas crianças foram colocadas em um carro e seguiram para o Paraguai, mas lá foram pegas pela polícia e devolvidas à mãe. O pai ficou um tempo preso no Brasil e depois voltou para os Estados Unidos. Aqui no Brasil foi aberta uma ação penal contra ele por sequestro de menores. O pai entrou com um habeas corpus aqui no STJ para suspender o decreto de prisão contra ele, para que pudesse voltar para o Brasil e resolver o caso. Dois ministros votaram para que a ordem de prisão continuasse e dois votaram para que a ordem fosse suspensa e ele possa vir ao Brasil resolver o problema. Pela lei, quando há empate nas decisões, o réu deve ser favorecido. Então, ele poderá sim vir ao Brasil ver os filhos e resolver o processo na Justiça, Érica. Obrigada, André, pelas informações.